galera, peraí, peraí, o que é aquilo que caiu mesmo? parece que é o sigilo o Bolsonaro, o sigilo caiu, hein? salve, salve, galera boa tarde Rony Matheus na área galera, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no canal tipo assim é, caminhão passando na rua eu tô caminhando deixa o ônibus, deixa o ônibus passar na rua vai pra frente, ô petistinha ó o piote de petistinha ali a gente vai fazer uma coisa diferente no canal aqui é, mais cedo um bolsonarista comentou ai, a polícia já investigou o Jair Bolsonaro não tem nada aprovado vamos lá, como é que eu posso explicar pra um bolsonarista opa pra um bolsonarista, pra ficar mais fácil pra ele entender tipo assim, meu amigo bolsonarista o presidente da república em, enquanto ele, tipo assim, como é que eu posso explicar pra você o presidente da república enquanto ele estiver no seu mandato ele não pode ser investigado pela polícia ele é o presidente da república a única pessoa que pode investigar o presidente da república se chama PGR que é o procurador-geral da república mas, Rones, quem é o procurador-geral da república? geralmente, o procurador-geral da república é o ministério público manda três nomes pro presidente escolher um mas aí o ministério público mandou três nomes e o Bolsonaro largou esses três nomes foi lá e colocou o nosso Augusto Aras o PGR do Bolsonaro é um brother Augusto Aras então, tipo assim, meu amigo bolsonarista Bolsonaro tem 3.644 processos no nome dele mas vamos pra cá só de denúncia de corrupção tem mais ou menos 96 e o que que o PGR fez o nosso Augusto Aras? catou os 96 denúncias de corrupção do governo Bolsonaro colocou embaixo da cadeira e sentou em cima, né? até aí tudo bem mas vamos falar da familícia dos amigos que tem bastante brother, né? tipo assim quando um delegado começava a investigar alguém da família ou alguém do governo Bolsonaro ele demitia chegava lá e demitia de uma vez só mas ó aí tem um sigilo de 100 anos aonde o cachê do Gustavo Lima está no sigilo de 100 anos a mansão do Flávio Rachadinho está no sigilo de 100 anos mas não sei se você se recorda domingo e agora foi ano novo veio um velhinho muito simpático eu falar desse velhinho simpático vou falar pra você sou fã, hein? né Lula? tamo junto Lula tipo assim veio um velhinho muito simpático e assinou a aquisição derrubando o sigilo de 100 anos então tipo assim o sigilo já era o Lula já mandou um decreto lá o sigilo vai cair e quando o sigilo cair eu vou falar pra vocês, gente vai ser tanto rato correndo vai ser tanto milionário bilionário cidadão de bem que vai estar com o cu na mão opa, palavrão desculpa aí, hein, galera então, galera e tipo assim Rony, você está preocupado? não, galera preocupado com o quê? eu quero sentar e quero assistir eu quero ver o circo pegando fogo dó de bolsonarista eu nunca tive então, meu amigo bolsonarista eu sei que vocês gostam de ficar em negação tudo que está envolvido santo, mito vocês fingem que não quer ver, né mas sinto muito o seu ídolo de barro vai pra cadeia sim e nem precisa desse sigilo de 100 anos pra ele ir pra cadeia só de 700 mil mortes que ele deixou morrer ele é um genocida sociopata fulgão e corno e fora que ele é um péssimo pai, né envolveu os filhos tudo em tramóia em vez de ensinar os filhos a estudar ter um diploma se alguém não vamos pra política tá ok vou ensinar vocês a roubar e outra coisa também meu amigo negacionista bolsonarista o Bolsonaro foi fragado na própria live ensinando os outros a roubar não sei se vocês se recordam aí ele estava fazendo uma live aí tinha que pegar uma propinha e ela estava ensinando como é que o cara tinha que fazer o cara tinha que pegar um sapato uma caixa de sapato comprar um sapato e enfiar o dinheiro dentro do sapato ei Bolsonaro velho então isso responde a sua pergunta meu amigo bolsonarista espero ter ajudado a descarecer da sua cabeça oca galera pra quem gostou desses vídeos já se inscreve no canal deixa aquele like e lembrando galera todo dia tem vídeo novo aqui no canal hein valeu galera tamo junto junto Tchau, tchau.